Oi amigos do Guarani Auto Persis, tudo bom com vocês? Espero e desejo que sim, tem sido a coisa mais importante e mais cara do mundo. Bom, mais um vídeo por dentro do Guarani Auto Persis e esse eu vou titular de hoje é o dia de providenciar faróis para as mortes dos meus amigos. Hoje é domingo, deveria ser dia de descanso, mas não. Essas caixas aqui são todas faróis para eu poder estar limpando, revitalizando e aí agradar muita gente, tá? Green Sport 150, Shineraia Indianaps, Ditali Joy e muitas outras aqui no Guarani Auto Persis.